Lá, 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 lá Vendo tudo, vendo tudo, vendo tudo embaçado Tudo, tudo escuro, tudo claro Deus meu, Deus meu, porque não escuto mais a sua voz Lá, 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 lá Dói tudo, dói tudo Dói tudo na minha alma Nem os pregos Nem os assortes Que aproveitei Dói mais Deus meu, Deus meu Que não senti mais O teu amor Lá, 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 lá Dói tudo Cristo ainda é doce E consola a sua mãe E seu discípulo que chora Mãe Eis aí teu filho Filho, eis aí tua mãe Mãe Dor, dor, dor Eu sou o velho Seja feita A tua vontade Assim na terra Como é no céu O seu amor é melhor que a vida O seu amor é melhor que a vida O seu amor é melhor que a vida Está consumado Na laraí, naia Na laraí, naia Olhando para baixo Vejo a alma E Maria Com sede Doendo tudo Cristo ainda é doce E consola a sua mãe E seu discípulo que chora Mãe, eis aí, teu filho E filho, eis aí, tua mãe Dor, dor, dor Eu sou o verme Seja feita a tua vontade E assim na terra, como é no céu O teu amor é melhor que a vida O teu amor é melhor que a vida O teu amor é melhor que a vida Está consumado Está consumado Está consumado O teu amor é melhor que o teu amor é melhor que a vida Está consumado O teu amor é melhor que 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 o teu amor é melhor